Música Tenha uma vida de comunhão com Deus Tenha amigos, nunca em quantidade, mas em qualidade Busca amigos que te acrescentem, pessoal e espiritualmente Se eles nada te acrescentarem, afaste-se às más companhias Que corrompem os bons costumes Tenha sonhos, é nos sonhos que Deus age e revela o seu infinito poder Nunca deixe de sonhar, tenha objetivos Reme contra a maré No decorrer de sua vida, você encontrará pessoas que irão te jogar na água fria Irão te falar que você é incapaz E que é impossível Dirão que aquilo que você tanto almeja não é para você Não desista O Deus que servimos é o Senhor do Universo Tenha certeza que dias melhores virão E tudo tem um propósito na nossa vida Não é por acaso Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Pense nisso Confio nele Tr Natomiast Confia nele Avisite o que você soube O que você sabe Arreglante Avisite ondeاع É aiciosa Que Vem Fantas Até o Obrigado.